Rita ali partiu, mas deixa um legado multicultural. Cantora, compositora, escritora, poetisa, atriz e principalmente transgressora. Uma mulher à frente do seu tempo, que derrubou preconceitos, marcou gerações e se tornou referência na luta pela liberdade. Veja na reportagem de Simone Queiroz. A notícia da morte veio como um furacão, igual a ela. Impactante. Ácida. Mesmo na partida, Rita ali inspirou sorrisos e uma trilha sonora. Deus me proteja. Da sua inveja. Da sua macumba. Não era bicho esquisito. Todo mês? Todo mês sangra. Rita ali tinha todo um jeito especial de se expressar, né? E isso também nos encantava muito. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. No coração e na mente, sempre um turbilhão de emoções. Ou melhor, rebeldia, que Rita transformou em poesia. Às vezes romântica. Você me deixou titanda. Ai, de mim que sou romântica. Sexual. Amor é cristão. Sexo é patrão. Outras tantas, puro deboche, protesto. No último show da carreira, em 2012, bateu de frente com os policiais. Esse show é minha despedida do tonto. E vocês continuam tendo que guardar as pessoas. Não tendo que agredir seus cachorros. Coitado dos cachorros. Sempre uma voz a serviço de alguma luta. Toda mulher quer ser amada. Toda mulher quer ser feliz. Toda mulher se faz doidada. Toda mulher é meio Leila de Bios. Ela foi realmente uma mulher transgressora, ousada. A mulher que chegou, bateu o pé na porta e falou É o seguinte, eu vou dizer o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, o que eu acredito, o que eu não acredito. Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Não é de se estranhar que Rita tenha sido presa na ditadura. Na versão oficial, por porte de drogas. Informação que ela negava, acusando a polícia de plantar o entorpecente para incriminá-la. A mulher, sem medidas, sem modos para o padrão, perdeu a liberdade. Mas ganhou uma parceira igualmente libertária, Elis Regina. Minha mãe ficou muito preocupada com a notícia e me pegou junto. Tinha seis anos para sete e foi até o local da prisão da Rita para ter certeza que ela estava bem. E ela descobriu lá que a Rita estava grávida e tal. E ali começou uma amizade profunda, intensa e de muitas confidências, assim. Muito companheirismo. Uma mulher sem papas na língua, mas de grandes amigos. Porque eu não tenho amigo, não tenho nada. Às vezes você perde, fica como eu estou. Sem um pedaço. Meio coração, meia perna, meia cabeça, meio tudo. Eu estou aqui na metade hoje. E os fãs, então, que não fazem por seus ídolos? Dois dos maiores símbolos da democracia corintiana subiram ao palco com Rita num show em São Paulo no começo dos anos 80. E a cantoria foi só um detalhe. E aí, eu acho que foi o Cazão, teve a ideia maluca de dar uma camisa do Corinthians para Rita. Só que ninguém tinha camisa do Corinthians. Aí eu olhei assim, tinha um cara no público com a camisa do Corinthians no show, né? Eu cheguei no cara, falei assim, meu, vem cá, você não me dá essa camisa do Corinthians? O cara falou, porra, meu senhor é o Cazagranda. Você joga no Corinthians, meu senhor. Meu, eu não tenho a camisa, eu quero dar a camisa para Rita ali. Tá bom, eu tiro a camisa e deu para a gente. Tudo bem que Rita ali é de todos os brasileiros, mas que figura tão paulistana, né? Tão identificada com essa metrópole, barulhenta, movimentada, onde ela nasceu, cresceu, aprontou muitas. Rita ali cantou São Paulo e também foi verso, afinal era e continuará sendo. Sua mais completa tradução. Quando criança, morava na Vila Mariana, perto do colégio francês onde tocava o terror. Aliás, tocava fogo. Foi o que ela fez no cenário da peça ao não ser escolhida para o papel de Julieta. É, ovelha negra, é tudo verdade. Na Pompeia, ensaiava com os irmãos Arnaldo e Sérgio Batista, com quem formou os mutantes. E por isso mesmo, o bairro é chamado de Berço do Rock Paulistano. Ah, esse tal de rock'n'roll, par perfeito para a loirinha de sardas no rosto que veio romper qualquer limite. Quem é ele? Esse tal de rock'n'roll! É, Rita criou, escandalizou, amou, formou família. E nela, e em todas as suas músicas, se eternizou. Valeu, Rita! As pessoas não vão se ver livres de mim, não, não precisam se preocupar.